Música Presidente do STJ nega pedido de parque aquático para suspender recurso contra a condenação após acidente em Toboágua. Para o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, o parque não conseguiu demonstrar a probabilidade de êxito recursal e o perigo na demora. Esses dois requisitos são necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso analisado, de acordo com a regra prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O parque aquático requereu a concessão do efeito suspensivo após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu seguimento ao cumprimento provisório da sentença. O homem que se machucou no Toboágua do lugar pleiteou a execução de quase 395 mil reais, valor definido pelo Tribunal Estadual a título de danos morais e materiais. De acordo com as informações do processo, ao descer pelo Toboágua, o homem bateu na borda de pedra da piscina, sofrendo contusão nas regiões torácica, lombar e cefálica. No pedido de tutela de urgência, o parque aquático afirmou que a execução desse valor impedirá o pagamento de funcionários e credores, ensejando demissões em massa e paralisação no fornecimento dos serviços a clientes. O presidente do STJ afirmou que no pedido de tutela de urgência, o estabelecimento não conseguiu demonstrar tal cenário. O mérito do agravo em recurso especial do parque aquático ainda será analisado pelo relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino.